Se já tínhamos mil motivos para ninguém cortar a corda amanhã, o Sr. Núcio me diz que quer estar comigo na bênção da corda no Colégio Santa Catarina, viu? Obrigado por esse gesto tão bonito seu, Sr. Núcio. Muito obrigado. Ele virá comigo para o Colégio Santa Catarina para abençoar a corda no final. Então, guardem essa palavra nossa, será uma grande alegria, será de um grande significado que o Núcio Apostólico, representante do Papa, esteja com o arcibismo na bênção da corda.